Você se foi Meu coração Foi contigo Você se foi A saudade Ficou comigo A saudade É um castigo E me machuca Dói na alma É pra valer Quando é assim O meu remédio É você E não importa onde você está Vou aí te procurar Quero te ver Eu preciso te encontrar De novo Estou doido pra sentir Seu gosto Saudade Saudade bate forte Toda hora Mas se eu pudesse Se eu pudesse estar contigo Agora Eu preciso te encontrar De novo Estou doido Estou doido pra sentir Seu gosto Saudade bate forte Toda hora Mas se eu pudesse estar contigo Chegou agora Chegou agora Chegou agora Eu preciso te encontrar Eu preciso te encontrar Você se foi Meu coração Meu coração É um castigo É um castigo E me machuca Que nunca Dói na alma É pra valer Quando é assim O meu remédio É você E não importa onde você está Vou aí te procurar Quero te ver Eu preciso te encontrar de novo Estou doido pra sentir seu gosto Saudade bate forte toda hora Mas se eu pudesse estar contigo agora Eu preciso te encontrar de novo Estou doido pra sentir seu gosto Saudade bate forte toda hora Mas se eu pudesse estar contigo agora Eu preciso te encontrar de novo Eu preciso te encontrar de novo